Fala ae galera! Beleza? LFNAMEGAME pra mais um Gameplay! Hoje é dia de duelo galera, no canal de Lamborghini vs Ferra Bora lá então galera, pra corrida aqui com o mago é louco, processo é lento E é difícil hein, é um pega fudido! Puta de um duelo, fecha a porta O bagulho é tenso, concentração no talo, no tato Vai que vai pai Olha! Vou empurrar também Empurra aqui também fião, aqui é Lamborghini Joga pra lá, joga pra lá Ah moleque! Chupa Ferrari Ae! Conseguimos o confronto Ah moleque! Mil grau galera, é muito difícil mano, vocês não tem ideia mano Tem que pilotar muito mesmo, viu? Uhuuu! Like favorito aí pra fortalecer Ajuda muito galera Ó moleque! Ó moleque! Tá lá longe! Mas a gente não pode entregar os pontos não, senão ela vai levar fumo Ah não era, foi mal galera Dá pra fazer uma volta perfeita Mas mano! É muito braço o bagulho velho Ó o drift Ah pai! Uhuuu! É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado Deixe seu like, seu favorito Compartilhe Se inscreve aí se for novo no canal E é nóis, beleza? Valeu, falou Fui! Dois segundos na frente hein, valeu mesmo Fui! Fui! Tchau